Bom dia, bom dia, dá licença meu pai que nos governa, que nos guia, que nos dá tudo que nós precisamos no dia de hoje, que é mais importante o dia de hoje do que o dia de ontem que teremos que cumprir, dia 11 de março de 2024, aqui estou, meu muito obrigado ao senhor, à senhora, ao rapaz, às moças, aos meninos, às meninas, aos idosos, às idosas, obrigado. Vamos iniciar agora uma linda semana, começando um dia aqui em Itanhaém, muito maravilhoso, com sol, tivemos bastante chuva, está tudo bem molhadinho, as plantas, agora ela necessita do sol para poder revitalizar as nossas florestas, os nossos animais precisam do sol também. Muito obrigado. Estou aqui para desejar um bom dia para você, meu senhor, minha senhora, a todos do Brasil do Penta Terra, muito obrigado. Quero dizer, estou a caminho agora para minha loja, minha oficininha, que estarei lá vendo o freezer, como está a situação, vou filmar para vocês assim que chegar lá, para ver se ele está tudo ok, se está perfeito, se eu preciso mexer ou não, mas acredito que não. Eu acredito que já está realizado, mas só estaremos sabendo a hora que eu chegar lá, beleza? Vim aqui agradecer a todos vocês, não é, dessa semana que passamos, principalmente o dia de ontem, que todos têm aí se inscritos no meu canal, todos me ajudaram, apoiaram, deram like e um bom entrada de semana, né? Para aqueles que vão trabalhar, para aqueles que vão cuidar da sua casa, cuidar das suas crianças, cuidar dos velhinhos, que vão limpar seu quintal, que vão limpar sua casa e tudo mais. Um belo dia e que esse dia e que esse começo de semana seja efetivo para todos nós e que dê muita saúde para a gente poder cumprir nossa semana. Muito obrigado. E hoje não posso dizer o que eu vou executar porque a minha oficininha é uma caixinha de surpresa, não é? É uma caixinha de surpresa, mas sei o que eu vou executar que vocês vão ver, de princípio, pelo menos pretendo, não é? Vou terminar de fixar o pré-condensador do freezer, se ele ali estiver tudo em ordem, gelando tudo bonitinho, vou filmar para vocês a hora que eu chegar lá, beleza? Não sei se eu vou fazer ao vivo ou se eu vou fazer o vídeo, não é? Mas vou filmar para vocês. Já vou direto na loja comprar a tinta, não é? Vou dar uma boa lixada nele, vou fixar o que eu tenho que fixar para terminar, por exemplo, o microventilador. E agora eu vou falar qual foi a solução desse freezer, para a gente poder começar um dia maravilhoso. Ontem, ontem, terminei de executar o trabalho, montei o compressor, tudo certinho, coloquei gás, anoiteceu. Pois bem, aí aqueceu, né? Aqueceu tudo, ficou muito quente, condensador, filtro começou a esquentar demais, moto compressor acelerou, ficou quente, não é? Acelerou a temperatura e eu tinha que vir embora, fiquei muito preocupado com a situação, no sábado, né? Aí como que no domingo eu também trabalho, aí é uma dica bem legal, né? Então, para não cometer o equívoco, né, de danificar o motocompressor, o que eu fiz? Eu preferi deixar para o domingo, de dia, eu com a cabeça mais fria, mais tranquilo, e retirei metade do gás que eu tinha posto no freezer e deixei ele com duas bandas funcionando só, não é? Tanto é que vocês viram na hora que eu filmei ontem, que tinha as duas bandas, estava cheio de gelo, porque ela havia acumulado, né, todo o calor que estava dentro da água, que eu deixei dentro do freezer, cheio de água, não é? Para testar, fazer e teste. Pois bem, fiquei muito preocupado no sábado, tempo, mas tinha certeza que tudo vai dar certo e como deu, né? Tudo daria certo e como deu. Pois bem, tô falando isso porque eu fiz 12 lives ontem, né? 12, e uma delas teve um escrito, né, que achou estranho que um lado estava cheio de gelo e os outros lados tinha pouco gelo na hora que eu filmei, né, na live ontem. Tô dando uma explicação aqui, não é? O que aconteceu, porque vocês também podem, também tá vendo e ter essa dúvida, porque aquele lado tem mais gelo e aqui não tem, né? Então esse foi o fato. O fato, como eu retirei metade do gás, ficou só duas bandas com gás e eu coloquei água dentro, não é? Então ele passou de sábado para domingo criando só gelo naquelas duas bandas, né? Aquelas duas bandas da lateral e foi acumulando aquele monte de gelo e eu ontem cheguei para poder terminar o trabalho, né? Completei a carga de gás e aí ele gerou normal em todo o circuito, tá certo? Mas acontece que aquela parte que estava cheia de gelo, eu não desliguei o motocompressor, então não derreteu. Por isso que aquela parte está realmente com mais gelo, beleza gente? Pois bem, aí, ontem, né? Eu muito tranquilo. Obrigado, um bom dia, um bom dia para a sua vinda, obrigado, obrigado mesmo. Vai ser uma live de dez minutinhos aí, um pouquinho mais, né? É só para desejar uma boa segunda-feira, uma boa entrada de semana para nós, tá? E que Deus nos ampare, nos guie e que dê a fortaleza da saúde, que é o primeiro lugar, né? E que traga para perto de nós pessoas com ânimo de vida e alegre, né? Para deixar a gente sempre contente no dia de hoje, porque tristeza não paga dívida, beleza? Então eu concluí ontem, como eu concluí? Fiz a carga de gás, bonitinho, pus os termômetros, fechei o freezer, por volta de uma hora, né? Um pouco mais, um pouco menos, não sei bem dizer. O meu relógio que eu estou na padeira, eu tenho que comprar outro, porque ele parou. Mais ou menos essa faixa, vamos contar que seja de uma hora. E fiquei até as cinco horas da tarde. Então ele trabalhou quatro horas para poder efetuar todo o processo, para eu poder carregar, carregar ele de água e deixar, né? Pois bem, aí eu estava muito quente, gente. Sábado, punho a mão assim, estava pegando fogo, filtro, e eu até pensei de aumentar o condensador, diminuir o capilar, qualquer coisa assim, para poder estar resolvendo a situação. Fiquei bem preocupado. Mas enfim, também, disse na filmagem, né? Quando eu vim à noite, que poderia ser o excesso de gás. Mas como eu tenho que esperar congelar tudo, e já era sete e pouco já da noite, então eu resolvi terminar no domingo. Pois bem. Então tranquilamente, no domingo ontem, fui colocando gás aos poucos, aos poucos mesmo, e fui lá só para cuidar disso mesmo, não fiz mais nada. Só fiquei de zóio no frizz. Sentei numa cadeira, puxei um refrigerante, fiquei bebendo e esperando. Fiquei cinco horas ali, só cuidando do bichinho. E olhando o termômetro cair, né? E o frizz fechado. Não tinha, não abri até a hora que eu fiz a live. Só vocês e eu vimos junto. Essa é a grande verdade. Pois bem. Aí quando deu o retorno, já fiquei contente. Esperei mais um pouco. Ele tinha um pouco de excesso de gás, não muito. E aí eu fui tirando o gás devagar, paulatinamente bem devagar. E fui acompanhando o termômetro, o amperímetro. E ciente de que eu precisava tomar conta do menino, né? Beleza? Regulei o gás direitinho e a friagem começou a cair bacana. Bacana demais. Mas em si, mas em, em, em tese, né? Testei o motocompressor, testei tudo. O motocompressor estava com uns 60 graus, mais ou menos. Aí eu pensei, vou pôr um ventilador para ajudar a esfriar esse motocompressor. Estou achando que ele está um pouco elevado do seu calor. Era o único que estava quente. Aí pôs o micro, o microventilador do, micro-onda, né? Que é poçante. É pequenininho, mas ele tem bastante vento. E também é difícil de queimar, né? Muito difícil. Aí foi quando a temperatura do motocompressor baixou para 49. Aí eu fiquei contente, né? Acabou o problema do motocompressor. E, de fato, o gás bem reguladinho, não esquentou o filtro, não esquentou o condensador e tudo estava muito bem, né? Então eu logo vi que era só questão de paciência, né, gente? Muita paciência e aguardar. Não teve jeito. Foram quatro horas ali sentado na cadeira aguardando ontem no domingão. Até então, peguei até um almoço lá, né? Porque minha esposa não está aqui também. No domingo, ela sempre faz almoço. E, na verdade, ela só faz almoço no domingo e segunda-feira que ela fica em casa. E nos outros dias, a gente come ali no restaurante ali próximo a nós, né? E a noite que ela faz alguma coisinha para ela comer, porque eu não como à noite. E... Pedro... Torreaba. Torrealba. Obrigado, Pedrão. Obrigado. Deus abençoe sempre um bom início de segunda-feira e que seja melhor do que a segunda-feira, a semana passada. Beleza? Para nós todos. E será, né? Deus assim quer. Então, de forma que eu acabei pegando a Marmitex para me comer aqui em casa, para você ter que eu chegar umas duas horas ou mais tardar, três horas da tarde, não. Cinco horas eu estava lá no pé da jacarana, né? Esperando que o freezer desse o resultado para mim vir tranquilo para casa e deitar na minha cama para fazer minhas lives, mas ter a tranquilidade que deu tudo certo. não é? Porque é assim, gente, a gente executa qualquer tipo de trabalho, mas só temos certeza na hora que está tudo bem, na hora que estiver tudo bem realmente, né? Expectativa, a gente fica ansioso. Então, isso não é bom para o organismo nosso. A gente tem que ver que está tudo realmente bem, né? Para ter certeza mesmo, tem que ver, né? Brasileiro tem que ver para acreditar. Aí eu coloquei o microventilador e aguardei, né? Até eu era para almoçar aqui quando chegou umas quatro horas, se não me engano, mais ou menos umas quatro horas da tarde. Não sei bem dizer porque meu celular estava filmando, né? E eu perdi o rumo do horário ali na hora e eu nem sei, nem me preocupei com o horário. Mas devia ser umas quatro horas. Aí eu parei, almocei, tranquilo, bebi meu refrigerante e aí fiquei tranquilo, esperando, 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 até então que vocês viram a friagem que deu que, que nem eu falei, se desse 20 graus para mim já estava feliz já. Já dá para me liberar o frizz. Mas deu 26.4. Isso na minha saída de lá, né? Não sei como é que está agora. Possivelmente está até mais baixo a temperatura. Ou, de repente, vai estar por aí porque eu tenho mostrado, tá ligado? E ele vai desatracar aí nesse intermédio aí de trabalho dele. Vai desatracar. Então, gente, eu sou um caba feliz, paciente, paulatinamente. Tudo aquilo que eu vou fazer, eu termino de fazer uma coisa e faço outra posterior, mas vou devagar até eu chegar ao meu ideal, que eu acho que dou o meu máximo, né? Porque é assim, tem que dar o máximo. E a gente erra, perfeito. Mesmo assim, a gente erra. Mas só que temos que errar pouco, não é? Porque eu errar muito não faz muito bem para o nosso trabalho. Mas, de qualquer forma, ficou tudo realizado, né? E eu tenho muito trabalho lá, eu não sei nem por onde eu vou começar. E essa semana eu quero ver se eu faço aquela geladeirona que eu já prometi há muito tempo para mim mesmo, pôr os dois motores nela e pôr ela para funcionar. Eu estou até com a ideia já de dar uma iniciada nela. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Mas eu estou afim de iniciar ela ou uma outra qualquer que tem ali, que eu devo ter uma, duas, eu tenho, na verdade, duas geladeiras lá que estão de retorno lá. Entendeu? Então, eu jogo com a verdade que é para vocês verem que nem tudo é felicidade também. Embora, isso é café pequeno eu não esquento a cabeça porque já, de antemão, já emprestei uma para cada pessoa, não é? E então, eu estou bem tranquilo. Então, estou tranquilo que tem uma daco lá que era para a pessoa retirar antes do Natal e até então está lá ainda. Eu não vou me incomodar porque quem tem pressa come cru. Beleza? É então, é isso aí. Eu só vim para dar uma felicidade para vocês e para agradecer a semana boa que eu tive. Principalmente esses últimos dias que vocês me ajudaram muito, escreveram, não é? E isso aí me incentiva muito eu com a minha idade, né? Eu não estou jovenzinho, só não uso bengala, mas já estou na carreira dos 70. Então, vocês estão comigo sempre e na verdade se eu entro na madrugada que nem eu fiz uma live agora há pouco aí eu fui que hora foi? 4 e meia? Nem lembro mais. Acabei de fazer uma live agora de madrugada que foi 4 e meia que eu fiz a live. Foi mais ou menos isso aí, 4 e meia. Estou com saudades, tio. Jay Changer, obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Também tenho saudades de todos, de todo mundo da YouTube aí. Conheço muita gente e muita gente me conhece aí e sabe que eu tenho o sonho de ter um trailer bacana e sair viajando e conhecendo todo mundo pessoalmente. Então, gente, então é é isso que eu vim fazer aqui desejar pra vocês uma boa segunda-feira e agradecer a todos aqueles que estão comigo sempre aí e me dando maior apoio e maior força. É tudo que a gente precisa. você já bebeu galênica? Galênica? Nem sei o que é isso. Galênica? Porra, eu tenho quase 100 anos e essa palavra aí eu estou vendo agora. Não conheço ela não. Galênica. Deve ser algum 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 alguma aformecida, né? Inventaram aí sei lá o que que é. Se é refrigerante, se é bebida alcoólica, se é cerveja, se é vinho, se é um leite, se é um energético, se ele é se ele é uma aformecida, não sei não. Eu nem conheço, nunca ouvi falar desse nome aí. Pra mim é novidade. O que é isso aí? Deixa eu ver. É um chá de folhas de cerejeira. Ele é um chá meio adocicado. Ah, sim. Eu não conheço não. Folha de folha de cerejeira. Caramba. Não sabia que até a cereja ocupa até a folha. Caramba. Os caras ganham dinheiro com cerejeira, hein? A cereja já é cara. Fazer o chá com a folha isso é coisa de japonês ou chinês. Chineses e japoneses é que gostam. Principalmente chineses, né? Que gostam de tal de chá. O nosso chá é café, né? Café com leite que dá o pingado com pão com pouco manteiga passado na chapa. É muito bom. Eu de manhã eu não como nada, gente. Porém que pareça. É mais fácil eu comer de madrugada. Eu mesmo depois da live eu fiz um lanche ali com queijo passado na manteiga no pão de forma taquei no micro-onda e fiz um fiz um leite com chocolate quente mandei pra dentro aí eu deitei aqui e domingou um passarinho e acordei agora a pouco, né? E aí eu tratei do cachorro do gato pus comida pra eles e tal cuidei deles pus ó toquei a água e tomei meu banho é primordial, né? Eu tomo dois banhos por dia é, eu tomo dois banhos por dia eu tomo de manhã cedo pra acordar e tomo de noite pra ir dormir dois banhos o de manhã é pra despertar, né? Sem ele eu fico ruim e e o da noite é pra tirar aquela gordurada aquela, né? aquela cola que fica no corpo de tanto suar beleza, gente? Bom eu agradeço muito a vocês eu vou ficar por aqui que Deus abençoe sempre e aguarde aí que muitas novidades vão vir essa semana e eu espero que eu tenha força e energia pra cumprir meus deveres porque na verdade eu tenho duas geladeiras lá de retorno que eu vou mostrar pra vocês e vamos ver aonde eu errei, né? eu não sei aonde eu errei, não mas eu devo ter errado porque se retornou, né? ou se eu errei não sei mas eu sei que deu problema né? pode ser um problema casual ou pode ser um problema de burrice minha também pode ser é um ano e três meses que eu tô com geladeira na praça então vira e mexe aparece um retorninho mas isso aí faz parte do nosso trabalho beleza? vou ficar com saudades me chamo Deide Costa Deide Costa Deide ô Deide Costa quantos anos você tem Deide? é uma adolescente? é uma senhora? ou é uma idosa? ou é uma menina? qual a sua idade aí? mais ou menos precisa dar a idade certa não só falar sou jovem não precisa nem falar a idade se não quiser tá bom? então e eu vou deixa eu ver vou dar uma dica de geladeira não posso passar sem dar uma dica, né? porque senão a live fica sem instrução nossa eu tenho 45 anos amigo 45 anos é uma linda jovem né? é uma linda jovem 45 eu já passei faz tempo eu tô com 68 68 o meu filho mais velho tem 37 anos é parece que não mas eu tô com 68 a minha cara eu só deixo a barba eu tenho um filho com 14 anos se chama Thomas Turbano Thomas Turbano tá com brincadeira hein? eu tô eu tô sentindo que você tá com brincadeira aí desse lado hein? olha vocês vocês fazem eu rir né? faz me rir vocês fazem me rir hein? vamos contar uma dica de geladeira aí deixa eu ver vou vasculhar na minha mente aqui deixa eu ver o que eu posso dizer o que eu posso dizer eu vou falar uma dica rápido pra vocês pra nós encerrar essa live com uma dica uma dica que você aí vai ter problema na sua casa quem tiver já vai consertar esse problema aí tá bom? pra gente fechar uma live e começar bem a segunda-feira ensinando alguma coisa sobre geladeira que é o que eu vim fazer né? no canal apesar que eu vim agradecer vocês vamos lá então uma geladeira que tenha duas portas ou apenas uma porta mas que tem o tal do termostato beleza? tem o tal de termostato e o termostato quando o motor está funcionando mas você põe salada põe leite põe água água congela a salada congela o leite congela e o motor funciona e não para você escuta de noite que o motor não para de funcionar então nós temos problema no termostato geladeira que tem o termostato que é aquele botãozinho que regula a temperatura tem uns que é 1, 2, 3 que marca tem uns que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tem outros que vai em cima né? a Consa Electrolux ela tem muita geladeira que o botãozinho de regular é em cima do painel para o lado de fora e tem outros que o termostato está ali dentro da geladeira onde você regula mas tanto uma como a outra ela tem um rabicho que se chama o bubo sensor né? o capilar sensor beleza? para nós a gente encerrar essa live com nota 10 então esse capilar sensor ele tem um gás dentro que enflama ele enflama ele encolhe e ele estica ele encolhe ele estica o que que ele encolhe e ele estica? é a membrana aonde que está dentro do da peça do termostato ele está dentro da peça e lá tem uns contatinhos que ele faz isso ele cola descola ele abre para o motor fecha liga o motor para abre o motor fecha liga o motor beleza? então quem faz esse trabalho é o bubo sensor bubo não é o capilar sensor é um fiozinho é um caninho que ele vai por fora e entra dentro da geladeira e o outro já está dentro da geladeira vai no canto da geladeira e entra dentro da geladeira e é colado no congelador beleza? se ele estiver com maior problema você volta o botão até o zero e ele não desliga aí pode trocar o termostato que é ele mesmo tá certo? e se a geladeira estiver congelando embaixo defeito do termostato pode trocar o termostato que é o termostato mesmo quando ela congela embaixo quer dizer que ela está boa está gelando até demais tá certo? então é só trocar o termostato porventura se você tiver a geladeira que ela que ela não congela bem e para você pode fazer um teste do seguinte você tira o termostato fora você vai encontrar três fios um fio você vai ver que está até separadinho que é o da lâmpada estando ligado a lâmpada acesa a lâmpada você puxando o fio você vai ver que é aquele que apaga a lâmpada então aquele é a lâmpada porque apagou a lâmpada aí vai sobrar dois fios aí você jampeia um no outro põe um fiozinho nele põe um fiozinho de um lado para o outro jampeia jampear é juntar um fio no outro ali aí se o motor funcionar é porque o termostato não está operando então pode trocar o termostato que é ele aí você pode deixar ligado o motor não há problema nenhum e quebrar um galho até você comprar o termostato porque ele vai funcionar o motor isso se a geradeira estiver parada o motor não funciona por nada só acende a lâmpada certo aí você jampeia o termostato pode ser que o termostato seja de problema que geradeira que tem termostato geralmente ele dá probleminha aí então você jampeia o motor funcionou você pode usar a geradeira tranquilamente só que a parte de baixo também vai congelar entendeu aí você pode tá tirando aquele e colocando o outro eu tenho até aí nas minhas lives que eu explico e no canal gente muito que bem meu muito obrigado que Deus abençoe sempre obrigado aí ao Pedro Torre 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 Alba né obrigado aí ao Texanja Texanja tem 45 anos amigo tem 45 anos eu tenho um filho de 14 anos né e se chama Thomas Thomas muito bem nome bonito hein Thomas 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 ele usa turbante Thomas usa turbante obrigado fiquem com Deus eu sei que eu amo vocês de coração e adoro vocês todos nós todos somos iguais então sejamos sempre assim obrigado fiquem com Deus e até a próxima live e até o que eu vou mostrar no na minha oficininha tá bom a noite eu vou fazer pra vocês 5 lives de 20 minutos tá sempre passa um pouquinho que eu sou meio exagerado não é mas é uma faixa aí é 20 minutinhos que nem tá agora aí 20 minutinhos certinho tchau até amanhã valeu obrigado obrigado ok tanqueo good night good morning good bye valeu até a próxima live roda 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 peão vamos embora do coração bye bye valeu roda peão roda peão roda peão roda peão roda peão roda peão de novo roda peão har